Será que o YouTube vai mesmo acabar em 2023? Será que realmente é o fim do YouTube? Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber, o que mudou e o que ainda vai mudar e por que tá todo mundo falando que o YouTube vai acabar em 2023. Então se você trabalha com o YouTube ou pretende trabalhar com o YouTube, fica comigo até o final e presta muita atenção nesse vídeo. Fala galera, Matheus Oliveira aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreva no canal, ativa as notificações porque toda semana eu trago novos conteúdos como esse para te ajudar na sua jornada pelo digital. Bom, nesse vídeo eu vou te falar tudo. Tudo o que você precisa saber sobre essa nova polêmica que todo mundo tá falando aí que o YouTube vai acabar em 2023. E que está deixando todo mundo que trabalha no YouTube preocupado. E toda essa polêmica que o YouTube vai acabar em 2023 é justamente por causa da disputa, né, de audiência entre o YouTube e o TikTok. Aqueles famosos vídeos curtos que tem lá no TikTok. E não tem como negar. Cada dia mais o TikTok cresce. Cada dia mais o TikTok atrai novas pessoas que estão preferindo assistir vídeos no TikTok ao invés de assistir vídeos no YouTube. Mas isso não quer dizer que o YouTube vai morrer em 2023. O YouTube tá passando por uma transição e você precisa se adaptar a essa transição. Que é o que eu vou te passar nesse vídeo. Então, além de te explicar essa transição que o YouTube tá passando, né, dos vídeos curtos, dos vídeos shorts ali, pra bater de frente com o TikTok, eu também vou te explicar como você pode tirar proveito disso e crescer absurdamente aqui dentro do YouTube. Isso porque a plataforma do YouTube e a plataforma do TikTok é plataformas totalmente diferentes. Apesar de elas estar brigando ali pelos vídeos curtos, o comportamento é totalmente diferente. Eu vou te explicar melhor como isso funciona. Então, quando as pessoas usam o TikTok, eu mesmo uso o TikTok desse jeito, eu acredito que todas as pessoas também usam o TikTok da mesma maneira, as pessoas estão ali passando vídeos, né, assistindo vídeos que são recomendados pra elas. Então, são vídeos curtos, vídeos rapidinhos, tá ali pra ver uma bobeirinha, uma risadinha, dar umas risadinhas e tudo mais. Então, ali ele vai te recomendando os vídeos que provavelmente você gosta. Então, assim é o TikTok. E o YouTube é uma plataforma de busca, tá? O YouTube sempre vai ser uma plataforma de busca. Apesar de agora, nessa transição que ele tá passando, ele tá se torcendo meio que uma rede social pra bater de frente com o TikTok. Mas, enfim, o YouTube sempre vai ser uma rede de pesquisa, uma rede de busca. Então, no TikTok, as pessoas estão ali pra ver videozinhos engraçados, pra passar o tempo, né, pra dar umas risadas. Mas aqui no YouTube, a pessoa já sabe como funciona. Aqui no YouTube é pra pesquisar algo que ela tá procurando. E ali dentro da pesquisa do YouTube, também aparecem os vídeos shorts, tá? Eu vou te explicar melhor mais pra frente como que você pode usar os vídeos shorts pra crescer muito rápido dentro do YouTube. Então, quando as pessoas vão no YouTube, elas vão pra pesquisar algo, pra ver um vídeo completo, pra conhecer melhor. E no TikTok, bem diferente do YouTube, as pessoas estão ali sendo recomendadas, vendo vídeos que são recomendados pra ela. Então, ela tá ali assistindo um vídeo engraçado. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que vai ficar bem mais claro pra você, porque acontece comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você, ou acontece com você com frequência também. Você tá ali no TikTok, navegando, passando ali, vendo vídeos, e você acha ali um corte de podcast, ou você acha um humorista ali que você nunca viu na vida, nunca tinha visto nada dele, mas você conheceu ele no TikTok. Aí você começa a acompanhar ele no TikTok. Só que aí você percebe que ele tem um canal no YouTube também, que tem vídeos mais completos. Então, o que que vai acontecer? Naturalmente, você vai sair do TikTok e vai lá pro YouTube. E não quer dizer que você vai abandonar o TikTok e vai ficar só com o YouTube. E também não quer dizer que você vai ficar só com o TikTok e vai abandonar o YouTube. Você entendeu? Então, basicamente, todo esse público que tá no TikTok e que tá no YouTube são praticamente o mesmo público, só que com comportamentos diferentes. Então, não quer dizer que o YouTube vai morrer em 2003 por causa do TikTok, muito menos em 2024, em 2025. Eu acho que o YouTube não vai morrer nunca. Agora, uma coisa que não dá pra negar é que o YouTube e o TikTok, eles estão numa briga acirrada ali nos vídeos curtos, né? Então, o YouTube passou agora a monetizar os shorts, né? Os criadores de conteúdo que produzem conteúdo em vídeo shorts dentro do YouTube, ele tá monetizando, tá pagando os criadores. E o TikTok também paga, né? Por visualizações ali dos vídeos e tudo mais. Então, dá pra ver claramente que eles estão disputando sim. Então, sim, tem muitos criadores de conteúdos que produziam conteúdo só no YouTube, que agora estão indo pro TikTok e investindo nos vídeos curtos. Mas isso não quer dizer que o YouTube morreu, que o YouTube não vale mais a pena. Isso se chama lateralização de tráfego. A pessoa distribuiu o conteúdo dela. Então, por exemplo, se você já produz vídeos pro YouTube, vídeos normais, né? Vídeos grandes, normais, você agora pode pegar aquele vídeo, cortar ele e postar nos shorts também. E esse mesmo vídeo, você pode pegar ele e jogar lá no TikTok e depois lá no Reels do Instagram. Isso se chama lateralização de tráfego. Nenhum dos dois vai morrer, nenhum dos dois vai deixar existir. Mas tem uma brechinha aí nesse negócio dos shorts do YouTube que dá pra gente crescer muito agora que ele tá nessa transição. E eu vou te explicar melhor como funciona. E já no YouTube, tem uma brecha nos vídeos shorts aí, que eu acho que por causa dessa adaptação, dessa transição muito recente, todo mundo que tá produzindo vídeos shorts, tá crescendo muito rápido, de forma absurda, né? Ganhando muitos seguidores, muitas visualizações nos shorts. Mas eu vou te explicar melhor isso mais pra frente, beleza? E agora você deve estar perguntando, né? Matheus, tem tanto produtor de conteúdo que tá perdendo audiência, que tá caindo as visualizações, que tá falando que o YouTube tá acabando. Será que isso é mesmo verdade? Será mesmo que o YouTube tá perdendo pro TikTok? Bom, eu também vi muitas pessoas falando isso. Fui analisar melhor, né? Pra ver se realmente era de fato o YouTube tava tirando as visualizações, tava perdendo visualizações, se tava acontecendo alguma coisa. E depois de pesquisar muito, eu cheguei numa conclusão, né? O que mudou dentro do YouTube, dentro da plataforma do YouTube, é que, por exemplo, em 2019 não tinha tantos produtores de conteúdo. Por exemplo, marketing digital. Em 2019 eram poucas as pessoas que falavam de marketing digital no YouTube. Então não tinha aquela concorrência, não tinha tanta pessoa dando a cara a tapa, né? Tanta pessoa aparecendo e gravando o rosto e propostando conteúdo todos os dias, conteúdo de qualidade. Então meio que não tinha muita opção. Então quem começou lá atrás, meio que tava num mar azul, né? Tava surfando ali uma onda muito grande. Com o tempo, né? Principalmente depois da pandemia, muitas pessoas vieram pro YouTube, muitas pessoas começaram a gravar vídeo no YouTube, começou a postar vídeos no YouTube, vídeos de qualidade. E consequentemente, meu amigo, em qualquer outro lugar que você tem concorrência ou que você não é o único fazendo uma coisa, então vai ter pessoas que vão consumir seu conteúdo, vão consumir outros conteúdos. E se o outro for melhor, consequentemente, ele não vai consumir mais seu conteúdo. Agora eles têm um tipo de concorrência dentro do YouTube. Porque não são mais só eles. Agora são outras pessoas, pessoas com mais de idade, passam as coisas de forma mais clara, de forma mais didática. E consequentemente, né? O público vai preferir assistir essas pessoas. Eu mesmo, cara. Eu acompanhei muitas pessoas quando eu comecei, principalmente no marketing e tal, acompanhava mesmo, assinava, ativava ali a notificação. Ela acabava de postar um vídeo, eu ia lá, corria, assistia o vídeo todinho, assistia outro vídeo, mais outro. Aí foi surgindo novos players no mercado, foi surgindo novos YouTubers postando conteúdo também. E aos poucos, eu fui deixando de assistir aqueles antigos, que eu via que os outros tinham a didática melhor, passava a informação de forma mais direta. Então, assim, é isso, cara. O comportamento das pessoas é tudo do mesmo jeito. Então, se tem pessoas falando que o YouTube está diminuindo as visualizações, está perdendo inscritos, é simplesmente por causa disso. Porque tem mais pessoas produzindo conteúdo, tem mais concorrência dentro do YouTube, consequentemente, as pessoas vão acompanhando outro tipo de pessoa. Por exemplo, você mesmo. Tenho certeza que as mesmas pessoas que você acompanhava lá atrás, em 2019, 2020, por exemplo, hoje você nem acompanha mais, não enxerga nem notificação no seu celular mais, quando essa pessoa posta um conteúdo. E aí, isso é normal, isso é comum. Então, se você produz conteúdo, se você é um grande produtor de conteúdo dentro do YouTube e está perdendo visualização, começa a observar as suas métricas, a retenção dos seus vídeos, o que você pode melhorar, procura inovar, procura ser mais didático, procura ser mais direto, ao invés de ficar enchendo linguiça, que eu tenho certeza que pode ser isso o problema. Então, é isso, não tem jeito. O YouTube está passando por uma transição, e quem surfar essa onda dos vídeos shorts, quem aproveitar esse momento dessa transição aí, da maneira correta, saber aplicar da maneira correta, então vai roubar mesmo a audiência daqueles canais mais grandes, que não estão investindo em vídeos curtos. Então, presta muita atenção, comece a fazer vídeos curtos se você ainda não faz. Então, assim, o que você precisa entender, é que o YouTube é uma rede de pesquisa, as pessoas vêm aqui para buscar informações, para pesquisar sobre um produto, para ver um vídeo completo. Mas, por causa dessa transição, o YouTube também está virando meio que uma rede social, né? Tem os stories aí do YouTube, tem também os vídeos curtos, né? Que ficam ali também na pesquisa. Então, quando a pessoa pesquisa algo também, além dos vídeos, aparece os shorts também. Então, se você souber a maneira correta, como fazer, você vai sair na frente de muitas pessoas. Inclusive, nesse momento, eu não vou conseguir te mostrar, porque eu estou aqui no notebook, mas depois eu vou te mostrar isso em outro vídeo, ou até vou postar uns shorts aí, para você ver como que eu faço isso. No YouTube, eu estou usando muito, nos meus canais review, os vídeos curtos, para gerar backlink interno. Então, por exemplo, eu faço muita estratégia de vídeo shorts, para fundo de funil, né? Nos meus canais de review. Então, eu posto um review, né? O review eu postei ali. Ao mesmo tempo, eu vou e posto um vídeo shorts. Muito apelativo, né? Com a tambineia apelativa, com título apelativo, para atrair mais pessoas. Porque eu sei que o vídeo shorts, ele não fica só ali dentro da minha bolha. Ele vai alcançar várias pessoas, inclusive, pessoas que estão no fundo do funil. Por exemplo, pessoas que estão pesquisando sobre o nome do produto, ou pode ser qualquer outro tipo de conteúdo, né? Se não for vídeo review. Então, quando a pessoa pesquisar dentro do Google, o nome do produto, vai aparecer, né? Os vídeos revis, na normal, como sempre aparece. E abaixo, você vai notar que agora aparece também os vídeos shorts. E eu posiciono ali meus vídeos shorts, faço um SEO bem básico nele ali. Só que eu faço ele de forma bem apelativa, e gerando um backlink interno, para um vídeo maior. Então, só para você entender melhor. E daí, eu pego o link do meu vídeo review, que eu já postei, que é o vídeo completo, né? Onde ali, realmente eu vendo o produto, copio o link dele, e coloco lá nos shorts, no comentário fixado dos shorts. Ou seja, se o meu vídeo review não ranquear na primeira página de pesquisa, e o meu vídeo shorts ranquear, porque ninguém está fazendo isso, a pessoa viu o meu shorts ali, que está muito apelativo, ela vai clicar ali nos comentários. Às vezes, até por curiosidade, né? Para que ela clicar no comentário, está lá, vídeo completo. Ela clicou no link, ela vai assistir o meu vídeo review. Então, para você entender o poder disso, o vídeo shorts, ele está sendo muito bom, principalmente, para quem trabalha com vídeo review. Tem muita gente começando do zero, e vendendo muito, crescendo de forma absurda, dentro do YouTube, porque está entendendo essa parada, como que funciona. Se você não sabe o que é vídeo review, está boiando, porque tudo que eu estou falando aqui, não sabe o que é SEO para o YouTube, eu vou deixar nos cards aí, como você fazer o SEO para o YouTube, como você fazer vídeo review. Então, se você quer se aprofundar na estratégia de vídeo review, que é você vender, sem precisar investir em anúncios, sem aparecer, e vender muito usando a ferramenta do YouTube, inclusive, com essas estratégias que eu te passei aqui, abaixo desse vídeo, também vai ter meu curso de vídeo review, só você clicar lá, para você conhecer melhor, que você ainda não me conhece, acha que eu não tenho resultado, que eu estou aqui só falando besteira, vai lá no meu Instagram, que eu posto direto lá, meus resultados, mais ou menos uns mil reais, todos os dias de faturamento, sem investir um centavo em anúncio, sem investir um centavo em tráfego pago, muitas vezes, nem sequer aparecendo, então, essa estratégia é uma das mais poderosas, do marketing digital, e a que eu mais gosto, também, por não precisar gastar com anúncios, e nem sequer aparecer, se você não quiser, beleza? Bom, então é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, e até a próxima.